O ator, produtor e diretor de cinema, teatro e televisão, Héctor Bonilla, que sofria de câncer renal, morreu nesta sexta-feira, 25 de novembro, aos 83 anos. O artista mexicano ficou conhecido no Brasil por participar do clássico episódio Um Astro Cai na Vila, do seriado Chaves, no qual interpretou um galã em referência a si mesmo. Informamos que hoje, 25 de novembro de 2022, após quatro anos de luta contra o câncer, morreu nosso querido esposo, pai, avô, companheiro e exemplo de vida, Héctor Bonilla, disse a nota escrita por seu filho, Fernando Bonilla, nas redes sociais. Morreu em casa, em paz, sem dor e cercado por seu círculo mais íntimo que o acompanhou até o fim, acrescentou. Além disso, os familiares compartilharam um epitáfio que o próprio Bonilla escreveu para si mesmo alguns anos atrás. Acabou o show. Não perturbem. Quem me viu, me viu. Não sobrou nada. No seriado Chaves, Bonilla participou do episódio Um Astro Cai na Vila, interpretando a si mesmo como um galã. Héctor Bonilla surpreende a todos na vizinhança quando precisa de um macaco para consertar o carro. O professor Girafales o ajuda e as mulheres lhe enchem de atenção. Nascido em 1939 na cidade do México, Bonilla teve tempo para desenvolver suas habilidades de atuação em novelas, séries de televisão ou filmes. Mas também trabalhou como diretor, produtor e até músico.